Bartolomeu nasceu em Lisboa, Portugal, na Paróquia dos Mártires, em 1514. Ingressou na Ordem dos Pregadores, onde exerceu o ministério sacerdotal e regeu a Cátedra de Teologia. Foi eleito arcebispo de Braga, onde exerceu com incansável diligência e eficácia uma intensa atividade apostólica. Fomentou a evangelização do povo, para o qual preparou um catecismo ou doutrina cristã e práticas espirituais e preocupou-se com a santidade e cultura do clero. Participou no concílio de Trento, com uma atuação que mereceu o elogio do Papa e o aplauso dos seus pares. Em vista da execução das reformas tridentinas, efetuou um sínodo diocesano e um concílio provincial e promoveu a fundação do seminário, dito conciliar, para conveniente formação dos presbíteros. Finalmente, tendo renunciado ao arcebispado, recolheu ao convento de Santa Cruz de Viana do Castelo, construído por sua iniciativa, onde prosseguiu a vida austera de simples religioso, dedicado à oração, caridade e estudo. Aí faleceu em 16 de julho de 1590. Senhor nosso Deus, que dotastes de grande caridade apostólica, o Bispo, São Bartolomeu, protegeis sempre a vossa igreja, de modo que, assim como ele foi glorioso na sua solicitude pastoral, também nós sejamos, pela sua intercessão, sempre fervorosos no vosso amor. Amém.